O Mendes falou, quando você vai assistir Jojo Dave, é um anime de homens gostosos e sarados Cara, então, eu tô ligado no Jojo, e assim, eu vi recentemente um spin-off que saiu na Netflix Que é, e assim dizia, não sei o que, Rohan, uma coisa assim, eu até gostei Mas assim, é que pra você assistir Jojo, você tem que entender, né, tipo assim, ah não, esse mundo acontece em loucuras, entendeu Você tem que assumir isso, nesse mundo acontece em loucuras, e aí você vê Obrigado